Agora, aqui na USS Callister, vamos ter o desafio na volta da realização de eventos. Quem nos prestigia com esse momento é Leco Sarmento, um empresário no ramo de entretenimento, bares e restaurantes que atua com produção de eventos desde 2009. Leco vai nos mostrar os cuidados que os produtores devem ter nessa retomada da pandemia. Fica aí com a gente. Pessoal, tudo bem? Meu nome é Leco Sarmento, sou produtor de eventos desde 2009. Atuando aí na área há um bom tempo. Comecei fazendo peças de teatro, stand-up comedy, trouxe alguns humoristas aqui para a cidade de João Pessoa. E depois fui migrando para outros segmentos do ramo de eventos. Comecei a fazer festas, comecei a fazer formaturas, enfim, eventos corporativos e demais. E aí a gente, desde 2009, está nessa. Do ano passado para cá, entrei em outro ramo, que é o ramo de bares e restaurantes. A gente tomou a frente ali do Sky Bar, um projeto novo, um projeto incrível. E graças a Deus estamos lá em cima, virou um ponto turístico. E isso acaba impactando também no entretenimento. A gente acaba utilizando o ambiente que a gente está para realizar o entretenimento que está na veia. A vocação da gente e disso a gente não pode fugir. Mas eu estou aqui para falar com vocês, agradecer o pessoal da organização do evento, para falar um pouco sobre o mercado de eventos e sobre a retomada desse setor que sofreu bastante na pandemia. Nosso setor foi o mais afetado de todos. A gente fechou assim que começou a pandemia. Então, muita gente que depende desse ramo, desse setor, ficou sem ter o que fazer. Várias famílias desempregadas, sem tirar o seu sustento. Então, realmente foi um impacto muito grande nesse setor. Foi o primeiro a fechar e está sendo o último a voltar. A gente está voltando aos pouquinhos e com muitas restrições ainda. E a gente tem uma certa dificuldade porque os órgãos públicos não têm um certo diálogo técnico conosco. Não abrem uma brecha para conversar, para ter um diálogo mesmo, um diálogo técnico para entender os nossos protocolos, o que a gente pensa, como é que a gente vai agir diante dessas adversidades impostas por essa pandemia. Logicamente, essa retomada tem que ser muito cuidadosa, prezando sempre pela segurança de todos e pela saúde de todo mundo. Mas é um setor que movimenta muito a economia. Então, é um setor importante. É um setor que, inclusive, é uma saída para problemas até psicológicos das pessoas que foram criadas por esse cenário. A gente teve, tem pessoas que ficaram enclausuradas em casa o tempo todo e acabam querendo sair de casa para se divertir, para fazer alguma coisa. E não podem, não podem. A gente está começando a retomar isso agora. Desculpa que tremeou a câmera. A gente começou a retomar isso agora. E eu estou vendo progresso, estou vendo progresso nessa retomada. Acho que o setor de eventos está se organizando, se uniram. Era uma coisa que o setor de eventos tinha pouco. União. A gente não tinha muita união. Então, os produtores passaram a se unir mais em prol dessa causa. Então, a organização, a ABRAP, principalmente, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, tomou a frente, impôs protocolos, impôs diálogo com a política. Então, a gente está vendo aí com bons olhos essa retomada. Logicamente, a gente está vendo também o surgimento de novas variantes aí do coronavírus. E isso preocupa, né? Preocupa porque, além da saúde, obviamente, a gente tem a preocupação do ramo novamente fechar, né? Até porque a gente foi bastante criminalizado, digamos assim, durante a pandemia. Lógico, houveram pessoas completamente irresponsáveis que faziam festas clandestinas, né? Então, isso acaba que suja o nome da profissão, do produtor de eventos. A gente acabou sendo criminalizado, né? A gente era visto, realmente, como uma coisa ruim ali no meio da pandemia. A gente que tenta seguir as coisas certinhas acaba pagando pelo erro dos outros, né? E assim vai o Brasil. Mas, enfim, estamos falando aqui sobre retomada de eventos. A retomada, ela está sendo lenta. Em alguns estados, ela já está bem avançada, né? A Paraíba, aqui, falando particularmente do nosso estado. Graças a Deus, a gente está com os índices aí de coronavírus, do combate ao coronavírus. Os dados de infecção e mortes, está tudo muito baixo, está baixando. A gente está controlando a pandemia por aqui. Pelo menos, é o que noticiam, né? E a gente está vendo aí uma luz, né? Uma luz para poder voltar a fazer os nossos eventos, a trabalhar com o que a gente gosta, a trazer alegria para as pessoas. Então, eu acho que é bem por aí. Então, assim, a retomada dos eventos, ela tem que ser cuidadosa, né? Ela tem que ser bem cuidadosa. Recentemente, eu fiz um evento aqui em João Pessoa e, logicamente, conversamos com a vigilância sanitária, conversamos com os órgãos competentes, fizemos o evento todo dentro dos padrões, né? E isso nos deu uma credibilidade muito grande, né? Exigimos cartão de vacina, fizemos teste COVID na hora, então só podia entrar realmente quem estava com o cartão completo ou então com o teste negativo. Então, isso nos deu uma credibilidade. As pessoas se sentiram seguras também para poder ir ao evento e curtir sem preocupação, né? Então, é nesse sentido que a gente está querendo seguir, né? É nesse sentido que a gente está querendo seguir. Lógico que isso demora um pouco, demanda, né? Demanda tempo, demanda estudo, demanda trabalho, porque é uma coisa nova no nosso meio. A gente não tinha o hábito de se preocupar com isso. Álcool em gel em todos os locais do evento, máscara, enfim. Tudo isso a gente está tendo que se readaptar, né? Para poder oferecer segurança. Até porque é um vírus que está sendo estudado ainda, né? A gente não sabe muito sobre ele. Está sabendo agora, né? A gente já tem uma boa parte da população vacinada e agora sim a gente está sabendo trabalhar um pouco com ele, né? A gente trabalhando, sabendo os efeitos que essa pandemia pode causar e o impacto dela sobre o ramo dos eventos. Isso foi um aprendizado muito grande para mim, acho que para todos os produtores de eventos. Um aprendizado bem virtuoso, né? A gente está em 2021 aqui, a gente passou 2020 inteiro sem fazer eventos, sem fazer nada, né? Nada, a gente não podia fazer nada. Então, assim, muita gente desistiu do ramo, né? Muita gente saiu fora. Eu estava lendo até um artigo que cerca de 95% a 96% das empresas de eventos faliram. Elas deixaram de existir, né? Então, só as grandes empresas realmente que permaneceram no mercado, né? Então, a gente teve aí também o boom dos eventos digitais, né? Como esse, por exemplo. A gente teve essa ascensão aí, essa nova forma de fazer evento, né? Que inclusive ela está inserida em todos os canais, né? A gente vê na própria política, né? As assembleias virtuais. Então, assim, isso também a gente tem que ver o lado bom, né? De tudo. Logicamente que a gente lamenta todas as perdas que a gente teve no Brasil, mas... O lado bom disso tudo é que a gente conseguiu ver que existem outras formas de trabalhar com isso, né? A gente viu isso. Então, eu acho até uma inovação incrível aí o que a gente está fazendo. Inclusive, parabenizar aí o pessoal do BitWeek. Então, essa retomada, ela está sendo gradativa e está sendo positiva, sabe? Na minha avaliação, ela está sendo bem positiva. E está acontecendo um fenômeno agora, né? Que a gente está vendo aí, que é o boom, né? Dos eventos. Com a queda do número de mortes e casos de covid, com a vacinação já em ascensão, A gente está vendo aí um boom bem bacana, né? Dos eventos. A gente está vendo aqui em João Pessoa, particularmente, e Cabedelo, o Festi Verão, né? Que é uma tradição aqui já do verão. O verão do Lovina também, que está vindo aí com tudo, né? E tem mais outro festival, o outro festival de verão. Então, assim, são muitos festivais, não só em João Pessoa, não só no Nordeste, no Brasil inteiro. A gente está vendo esse boom. E o que é que acontece nesse boom? Os bastidores desse boom? Muita gente não sabe, mas o que é que fica por trás disso? Falta mão de obra, porque a maioria das pessoas que trabalhavam com isso, abandonaram esse ramo. Então, eles estão trabalhando em outras coisas. Então, para trazer de volta é difícil. Para você encontrar mão de obra para esse tipo de nicho, é complicado. As pessoas que estão entrando agora não têm muita experiência. Então, a gente tem que ir treinando, tem que ir capacitando. Então, é um desafio. É um desafio para a gente, é um desafio para todo mundo que está entrando. Mas é um setor que é muito promissor. É um setor que é muito promissor. Todo mundo quer se divertir. E isso eu falo dos eventos de entretenimento. A gente tem vários tipos de eventos. Tem evento corporativo, tem evento social, tem todo tipo de evento. Então, assim, a mão de obra é única para todos. Ela é única para todos. A gente precisa... Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente precisa, sei lá, de um cara que monte a estrutura de palco. Então, esse cara, ele, na pandemia, ele foi embora. Ele foi trabalhar em outro lugar. Ele foi trabalhar em outra coisa. Então, assim, são coisas que acabam afetando a gente, sabe? É difícil encontrar mão de obra. Lógico que também tem as pessoas que chegaram agora e estão interessadas em aprender. E estão interessadas em entrar nesse ramo. Até porque, com esse boom que eu estou falando, a gente está tendo a demanda muito, muito alta. Então, a demanda de eventos está muito alta. A gente está vendo uma procura das pessoas por festas, por casamento que teve que desmarcar. Enfim, é muita coisa junta. Então, a gente vê aí essa bolha explodir agora. Então, é uma dificuldade de encontrar mão de obra, mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o que a nossa ausência fez com as pessoas. As pessoas sentiram falta do que a gente fazia. Então, assim, eu acho que isso, de uma certa forma, foi positivo. Um pouco positivo, lógico, tirando todo o lado negativo disso tudo. Mas, eu vejo isso como uma forma das pessoas valorizarem mais o trabalho dos produtores de eventos. A gente movimenta a economia muita, muita coisa. Eu diria que a produção de eventos, hoje, ela é responsável, praticamente, por uma movimentação gigantesca na economia de cada estado, de cada município, até federal, na esfera federal. Então, cara, eu fico até sem palavras para descrever o momento que a gente está vivendo, porque, realmente, eu nunca imaginei que a gente fosse passar por isso. A gente sempre trabalhou com isso, como eu falei, desde 2009. Nunca passamos por uma situação como essa. E é uma experiência única. É uma experiência única. E eu costumo dizer que toda experiência, sendo positiva ou negativa, ela traz um aprendizado para você. E eu tentei aprender o máximo que eu pude com isso. A gente está aprendendo ainda. A gente está aprendendo ainda. A gente tem aí pessoas ainda de confiança, pessoas que abraçaram a causa, que lutaram por nós. E estamos aí. Estamos voltando. Estamos voltando com tudo. Acho que vai ser uma volta triunfal dos eventos. A gente está aí na iminência dessa nova variante. A gente vê aí o noticiário. A gente acompanha o poder público. Enfim, querendo novamente cancelar, querendo fechar os eventos públicos. Então, a gente fica um pouco receoso. Mas confiantes, confiantes na retomada, confiantes que tudo vai dar certo, seguindo rigorosamente todos os protocolos. Hoje em dia, os eventos que eu presenciei de dois meses para cá, estavam sendo muito bem feitos, seguindo todos os protocolos certinho. Isso eu achei incrível. Isso eu achei fantástico. Então, acho que é uma coisa que vai permanecer. Eu acho que vai permanecer isso por um bom tempo. E isso é bom. A gente precisa, como humanidade, saber se cuidar e cuidar dos outros. Então, eu acho que isso vai ser bom. Vai ser bom para a gente, sim. Faz parte da nossa evolução. Faz parte da evolução como humanidade em um todo. A gente costuma falar aqui do nosso nicho de setor de eventos, mas é um setor, como qualquer outro setor, que contribui. Tem a sua parcela de contribuição para a humanidade. Então, a gente leva alegria para as pessoas. A gente leva conhecimento para as pessoas, como esse evento aqui no caso. Então, a gente tem essa missão aqui. Então, é isso que a gente preza. Falando tecnicamente dessa retomada de eventos, ela está sendo gradativa, como eu falei anteriormente. E a demanda dos eventos, como ela aumentou bastante, isso inflacionou os valores de tudo relacionado a eventos. Então, tanto a mão de obra, tanto quanto atrações, enfim, matéria-prima para tudo. Como eu faço, vou falar aqui da minha parte, que eu trabalho com entretenimento. Então, bebidas aumentou bastante o valor. Não temos mais... A gente até solicita, compra a bebida, mas o fornecedor não consegue entregar porque a demanda é tão grande que ele não consegue dar conta de entregar para todo mundo. Então, a gente está tendo essas dificuldades, principalmente agora, no fim de ano, que tem Réveillon, vai ter o verão. Então, é bem complicado, é bem complicado. A mão de obra está muito mais cara. Uma coisa que, particularmente, eu acho que já deveria ser, né? Já deveria ser um pouco mais cara. O profissional de evento, ele precisa ser valorizado, né? Então, eu acho que isso aí é até um bônus. As pessoas aprenderam a se valorizar mais, né? A sua hora de trabalho vale mais. Você valorizar mais o seu esforço, o seu trabalho. Então, eu acho isso uma coisa positiva. Embora que isso recai sobre o bolso dos clientes, dos consumidores. Porque cada evento vai ficando mais caro. A gente está vendo aí. Vocês estão vendo aí que os eventos que estão sendo feitos na cidade, no estado, fora em outros estados, os preços subiram muito. Os preços subiram muito. Mas por que esses preços subiram? A mão de obra está cara. Os fornecedores estão cobrando muito caro pelos produtos. As atrações subiram muito, 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 muito. Então, assim, isso... Para fechar a conta, né? Do evento, a gente tem que repassar esse valor. A gente tem que cobrar um ticket médio mais alto. A gente tem que cobrar um ingresso mais caro. E a gente tem aqui no Brasil a meia entrada, né? Então, a meia entrada, ela é um benefício. Porém, para o produtor de eventos, a gente trabalha aí meio que numa corda bamba. Porque se a gente vende, lógico, tem uma limitação na lei de meia entrada. A gente não precisa vender todos os ingressos como meia entrada. Mas facilita a venda, a meia entrada. Então, a gente sempre trabalha com o valor de meia entrada. Porque, devido à nossa realidade, a realidade do país, a gente vê o que está acontecendo. Então, a gente também não tem como cobrar um valor muito acima do que a maioria dos brasileiros ganha. Porque a gente sabe como é que está a situação do país. E a gente sempre tem que trabalhar nesses cálculos, né? A gente trabalha sempre com esses cálculos. E na ponta do lápis, realmente, sabe? E é muito risco. Evento é muito risco. Ele tem que ser bem planejado, ele tem que ser bem calculado, né? Tem que ser feito com carinho, com esforço, com dedicação. Controlado, né? Tem que ser controlado. Os mínimos detalhes têm que ser pensados. Porque evento, o próprio nome já está dizendo, são eventualidades que acontecem dentro de um evento. E cada evento é uma eventualidade diferente. Digo isso por experiência própria, porque a gente já fez aqui mais de 50 eventos. Então, assim, cada um deles é uma coisa nova que surge e a gente aprende, né? Eu fui trabalhar, vou dar um exemplo aqui. Eu fui trabalhar com um sócio meu, num evento que a gente fez na Praia da Pipa, né? A gente foi alugado num hotel e a gente pegou esse hotel, fez um evento lá nesse hotel. Mas durante a festa, durante a festa, simplesmente faltou água no hotel, no hotel inteiro. Então, assim, faltou água pra hóspede, faltou água no evento, faltou água em todo canto. Então, foi uma... realmente foi um imprevisto grande, que eu nunca tinha visto. E a solução que a gente encontrou foi chamar um carro-pipa, né? Pra poder abastecer o hotel e a gente retomar aí com o pessoal, com a água novamente, né? Os hóspedes com a água, todo mundo com a água. Então, assim, são coisas que realmente você tem que colocar ali na planilha um valor pra eventualidades, né? A gente sempre trabalha com um valor... Eu trabalho sempre com 10% da planilha, né? A gente faz uma planilha de custos, né? Pra fazer um evento. Então, 10% do valor da planilha total eu coloco como gastos extras, né? Que é pras eventualidades, que elas sempre acontecem. Sempre acontecem. Seja pequena, seja grande, elas sempre acontecem. Então, a gente tem que estar ligado, tem que estar planejado, tem que estar esperto. Como, assim, produtor de evento, eu digo que é um profissional que ele... Cara, ele tem uma capacidade de improviso muito grande, né? Isso estimula a nossa criatividade. Isso estimula bastante a nossa criatividade. Porque são problemas diferentes ali na hora que aparecem e você tem que resolver. Não tem outra opção, não tem a quem você recorrer, você tem que resolver. E, lógico, outros problemas começam a acontecer de forma recorrente, né? Então, assim, você já sabe. Ah, aconteceu esse problema num outro evento que eu fiz, eu resolvi dessa forma. Então, assim, são eventualidades, né? Tem uma outra eventualidade que eu... Cara, essa foi incrível. A gente fez o show aqui do... 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 Do Paulo Gustavo, né? O querido Paulo Gustavo, saudoso. E... A gente fez lá na Domus Hall. Era o espetáculo Minha Mãe, uma peça. E aí, cara, você sabe que na Domus Hall é lá em cima, né? Então, a gente teve... Ele trouxe todo um cenário, né? Que é o cenário lá da peça e tal. E na Domus Hall, pra subir esse cenário, você colocava ele todo numa grua, né? E essa grua subia lá pro andar da Domus e começava a montar. Nesse dia, o cenário dele tava subindo e alguns trabalhadores lá do shopping estavam fazendo um serviço lá pro shopping. Não tinha nada a ver com a Domus. E eles estavam usando um maçarico. Um maçarico. Nesse maçarico saiu uma faisquinha de fogo e pegou no cenário do cara, né? E o cenário pegou fogo. Então, assim, foi isso no dia do evento. Isso no dia do evento. Então, é... Pô, imagina, você tá lá, já tá esgotado o ingresso, O artista já tá aqui na cidade e, de repente, o cenário do cara pega fogo poucas horas antes de começar o espetáculo. Então, o que é que você vai fazer? Né? Então, a gente ligou lá pro pessoal do shopping, né? Então, o pessoal do shopping foi super solista. Não, vamos resolver o problema. Juntou uma força-tarefa, cara. Começou a pintar de novo tudo que queimou. Enfim, os caras deram um jeito. Deram um jeito e resolveram. Mas, assim, até dar um jeito, a gente fica naquela, né? Naquele aperreio, né? Naquele sofrimento. Então, são coisas como essa que a gente tem que viver e a gente acaba aplicando na vida, né? Esse improviso, essa criatividade que a gente adquire no nosso trabalho. A retomada dos eventos no setor de festas, né? Ela tá sendo mais vista, né? A gente tá vendo festas de entretenimento voltando. A gente já tava vendo os eventos sociais voltando, né? Casamento, formatura. Todos respeitando ali os protocolos. A gente já tava vendo isso. E agora já teve uma abertura maior pra festas. Pra teatro, né? Pra cinema, a gente ainda tá vendo aí a capacidade dos 50%, né? Então, já tem um cuidado maior. Porque é um ambiente fechado. Então, exige realmente um cuidado maior. Mas a gente tá vendo com bons olhos, né? A gente tá vendo com bons olhos isso. Acho que a gente tende a melhorar, né? Segundo o decreto aí do governador. Depois do dia 21 de dezembro, a gente vai poder ocupar 100% da capacidade de todos os eventos, né? Incluindo festas, corporativos, teatro, enfim. A gente tende a isso. Então, a gente espera realmente que essa nova variante aí não nos atrapalhe. Que as pessoas se vacinem. Até porque agora é obrigatório pra entrada no evento a apresentação de cartão de vacina completo. Então, isso aí é mais uma exigência correta do governo, né? Dos poderes pra poder ingressar dentro de um evento. Então, a gente também tem esse cuidado de tá aí, lá na portaria, checando cartão de vacinação, checando identidade, checando tudo certinho, né? Pra poder a gente ter um evento seguro, pra gente ter um evento bem tranquilo. E tem os eventos virtuais, né? Que não tem essa necessidade, né? Desses protocolos. Porque cada um assiste de casa. Eu tô fazendo aqui minha palestra de casa. Então, acho que a gente não tem... Isso aí é uma inovação que essa pandemia trouxe, né? Uma inovação benéfica. Porque isso vai ajudar as pessoas a ter mais conhecimento, né? Em casa, na palma da sua mão. Ainda mais, né? Porque a gente já tinha esse acesso, mas muita gente ainda não sabia como utilizar. Então, acredito que isso vai ajudar muito, muito mesmo, as pessoas a adquirirem conhecimento, a aderirem a esse tipo de evento, né? Inclusive, nosso querido amigo Will Fonseca, né? Já faz esse tipo de evento há algum tempo, né? Com a Luz Criações. Então, é fantástico, né? Visionário. Já tava fazendo isso há um tempo, né? Até antes da pandemia. Então, eu acho espetacular, espetacular, espetacular esse modo de evento. Eu, particularmente, gosto mais do presencial. Eu sou o cara que gosta mais de estar no meio da galera ali. Gosto mais de estar sentindo a alegria das pessoas, sentindo o feedback imediato, aquela coisa, né? Eu gostava muito de fazer stand-up comedy. Então, eu gostava muito de ver o feedback na hora ali das pessoas dando risada e tal. E nas festas, também gosto de ver as pessoas curtindo. Então, a minha área é mais essa, né? É mais essa. Mas, também, admiro os demais nichos de mercado que o mundo dos eventos proporciona. Então, cara, eu acho que essa volta dos eventos, ela tá sendo muito boa pra gente, sabe? Ela tá voltando com tudo. Ela tá ajudando pessoas, né? Ela tá ajudando tanto as pessoas envolvidas no trabalho, quanto as pessoas que vão curtir, né? As pessoas, elas estavam, poxa, em casa, trancados, sem poder fazer nada. Então, mas também, de repente, aparece um monte de opções, né? Um monte de opções e com preços elevados, né? Então, as pessoas acabam tendo que escolher entre um e outro pra poder ir, né? A maioria. Então, isso fica complicado também. A concorrência aumenta, né? A concorrência aumenta bastante. Muita gente também enxergou uma janela de oportunidade. Gente que não era do ramo, enxergou uma janela de oportunidade. Entrou no ramo. Também tá fazendo. E aí, cara, você sabe quando a concorrência aumenta, a tendência é o serviço melhorar. A tendência é que os eventos melhorem, a entrega seja melhor, os detalhes sejam mais observados. Então, hoje em dia, a gente tem as pessoas se preocupando realmente com os detalhes, né? Produtores preocupados exatamente ali. Pô, o que é que tá no banheiro ali que eu posso fazer de diferencial pras pessoas se sentirem, enfim, verem a preocupação da produção, né? Na entrega do evento, né? Então, a gente vê isso também. A concorrência, né? Junto com esse boom, traz isso. Traz benefícios pra vocês. Traz benefícios pra quem vai curtir o evento. Traz benefícios pra todo mundo. Então, eu acho que é isso. A evolução dos eventos, ela vai dar um salto, sabe? A gente teve que dar um salto, né? A gente foi obrigado a dar um salto. Então, eu não vejo aqui, aliás, assim, eu não vejo, caso não haja uma nova variante, caso não haja um novo fechamento, eu não vejo impedimentos aí pra gente ter fechamento, pra gente ter mais restrições, né? A gente já tá cansado disso, né? A gente já tá muito tempo trancado, né? Então, eu acho que eu enxergo isso com bons olhos. Eu enxergo essa retomada, apesar de ser tudo ao mesmo tempo, mas eu enxergo com bons olhos. Lógico que a tendência também é ir baixando depois, né? Você pega um gráfico, né? A gente tá aqui em dezembro, então, os eventos, eles vão começar agora em dezembro. Então, fim de ano, vai subindo o gráfico, janeiro, o gráfico lá em cima, fevereiro, carnaval. Depois de fevereiro, cara, março já vai dar uma caída, né? Já vai dar... As pessoas aí já curtiram bastante, já gastaram muito dinheiro. Então, a tendência é que o mês de março, ele seja mais ameno, né? Abril também, já seja mais ameno. E aí, eu acho que a partir de maio estabiliza, mais ou menos, como era antes da pandemia, né? Então, eu acho que essa estabilização, ela vai ocorrer lá meados de maio. Junho, vai ter o São João, né? Que a gente... Que vai ser tradicional. E aí, eu acho que é outra... Uma outra curva maior, né? O São João, porque a gente já... Dois anos que não tem em São João, né? Então, eu acho que o São João, ele vai ser realmente... É uma coisa pesada, vai ser grande. Vai ser um negócio... Vai ser grande, até porque é uma tradição aqui do Nordeste, né? Então, as pessoas já estão realmente com saudade. Com saudade do São João. E eu acho que aí sim, vai ter uma curva maior. Mas até lá, entre fevereiro, depois do carnaval e... Entre o carnaval e o São João, eu acho que vai ter uma... Vai dar uma amenizada aí nesse mercado, né? A gente vai ter uma... Vai ter uma enxugada aí nos eventos. Lógico, vai ter um ou outro ali, né? E... Enfim, é corporativos, palestras. A gente tá louco pra voltar com o stand-up comedy aqui também. Mas a gente enxerga dessa forma. Eu vejo dessa forma aí o gráfico pra retomada desses eventos, né? E a gente acredita realmente que ano que vem as coisas melhorem, né? Melhorem bastante. E a gente aprendeu muito com isso. Acredito que todas as profissões... Todos os nichos de mercado... Todos os segmentos aprenderam bastante com isso. E o nosso, apesar de ser o mais afetado... Foi também o que gerou mais aprendizado, sabe? Foi o que gerou mais aprendizado. A gente... Quantas vezes eu sentei e me questionei... Poxa, caramba, o que eu tava fazendo tava errado? Poxa, porque assim... A gente descobriu a pandemia no início de março, né? De 2020. Então, assim... Eu tinha feito um evento uma semana antes. Antes de fechar tudo. Eu já tinha marcado o próximo evento. Então, poxa, eu fiquei com aquele peso na consciência. Caramba, será que eu contribuí pra tudo isso? Será que... Enfim, a gente ficava nesse dilema, né? Batia uma certa tristeza. Mas depois a gente vai refletindo. Realmente a gente não sabia o que tava acontecendo, né? Enfim, não dava pra saber o que ia acontecer. E a gente acabou tomando essas medidas, né? Tivemos, logicamente, vários eventos cancelados. Esse abre e fecha, pode ou não pode? Então, isso... Cara, isso aí bagunçou tudo. Todo o nosso planejamento. Então, imagina só. A gente tinha um Réveillon marcado. E a gente teve que cancelar o Réveillon já com tudo pago. Atrações pagas, passagem aérea paga, hotel pago, tudo pago. Então, a gente tem que cancelar e ainda tem que devolver o dinheiro das pessoas. Olha o prejuízo que a gente fica, entendeu? Então... E ainda assim a gente fica com aquela fama de criminoso que tá contribuindo aí com o Covid. Entendo as pessoas que pensam assim. Mas eu sempre conversava com quem dava espaço pra dialogar. Eu sempre conversava com as pessoas mostrando o lado dos produtores de eventos. Como eu tô argumentando aqui com vocês. Pra elas entenderem como é que funciona o mercado. Pra elas entenderem como é que funciona. Um evento não se faz da noite pro dia. Existe um planejamento. Os eventos aqui de janeiro e de dezembro que vão acontecer. Eles estão sendo planejados aí seis meses antes. Um ano antes. Entendeu? Então, não é uma coisa assim do nada. Então, a gente tem um planejamento. Tem pagamentos antecipados. Tem todo um trabalho por trás. Na verdade, o maior trabalho que a gente tem é o pré-evento. O evento ele tá acontecendo é resultado de um trabalho que foi feito há muito tempo atrás. Com muita gente envolvida pensando, planejando, executando. O evento em si sendo realizado, ele é o resultado do nosso trabalho. E quando ele acontece todo certinho, todo do jeito que a gente pensou. Então, é porque foi bem feito, né? Quando acontecem problemas, como aconteceu no evento lá da vaquejada, né? Que a gente viu alguns problemas de organização. É falta de planejamento, né? Isso é uma falta realmente de planejamento, né? Ou, às vezes, o cara não pensou no pior cenário, né? A gente, como produtor de evento, a gente sempre tem que pensar no pior cenário. A gente sempre tem que pensar no pior cenário. Eu trabalho no Sky Bar, né? Temos lá o Sky Bar. E a gente tá no prédio mais alto do Nordeste, né? Então, assim, tudo que a gente faz lá, a gente se preocupa demais. Demais, né? A gente se preocupa demais, porque a gente tá a 170 metros de altura. Então, assim, tudo lá é muito bem pensado. Tudo lá é muito bem pensado pra poder não acontecer acidentes. A gente faz tudo pra evitar acidentes. Seja um acidente pequeno, seja um acidente grande, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado pra uma demanda alta, pra uma demanda baixa. A gente tem que estar preparado pra tudo. Então, assim, é um trabalho de muita prevenção, né? De muito planejamento e muita prevenção. Então, não só em relação ao Covid, mas em relação à estrutura, em relação ao abastecimento de bebidas, em relação à quantidade de pessoas, em relação ao fluxo de pessoas, em relação ao atendimento médico das pessoas. Porque, no meu caso, que trabalho com festas, né? A gente tem isso, né? Onde envolve bebida, né? A gente tem que ter um espaço pras pessoas que tem gente que exagera na bebida e a gente tem que ter ali um espaçozinho pra cuidar, um ambulatório. Então, assim, tudo é muito bem pensado, sabe? Tudo é muito bem pensado. Então, um evento que ele tem problemas é porque faltou um pouquinho de planejamento em alguma parte dele. Eu não digo um todo, mas em alguma parte dele faltou planejamento, né? Mas é basicamente isso que a gente faz, que a gente espera, né? Dessa retomada, né? Eu tô muito confiante que a gente tenha um ano maravilhoso aí em 2022, né? Que a gente consiga voltar com todo fôlego, como parece que a gente vai voltar. E, de verdade, eu tô muito confiante. Muito confiante mesmo. A gente tá aí também fazendo aí mais dois eventos em dezembro, né? Em janeiro também tô fazendo aí o... Vou fazer até meu merchan agora. A gente tá fazendo o Kawaii Beach Club, né? Que vai ser uma proposta diferente, né? É um estilo de beach club com eventos todos os dias. Então, assim, pessoas sentadas com todos os protocolos, tudo direitinho. Então, é outra experiência. É uma experiência nova pra mim. Que vai ser de muito aprendizado, com certeza, né? Lógico, a gente visa sempre o lucro financeiro. Mas eu também valorizo muito o lucro em relação ao conhecimento, né? O conhecimento, pra mim, ele é... Poxa, ele é... Eu vou levar pra sempre, né? É um aprendizado. O aprendizado a gente leva pra sempre. Então, assim, tudo que eu faço, eu procuro aprender. Tudo que eu faço, eu procuro analisar, refletir e aprender. E ver como é que eu posso utilizar esse conhecimento adquirido em outros âmbitos da minha vida. E isso tem me ajudado muito. Muito. Isso tem me ajudado muito. E eu aconselho a todo mundo a fazer a mesma coisa. Seja qual for a sua área. Seja evento, seja advogado, seja médico. Tudo que você faz, cada situação que você encara, você refletir sobre isso e entender o que é que isso te ensinou pra você aplicar em outros âmbitos da tua vida. Isso vai melhorar a tua vida, bicho. Em 80%. 80%. Garanto a você que melhora. Sempre pensando positivo. Logicamente, a gente se planeja pras eventualidades negativas. Mas a gente tem que pensar positivo. A gente tem que pensar positivo. Tem que ser otimista. Você não pode ser otimista demais a ponto de ser displicente. Mas você precisa ser otimista em relação a tudo. A gente, quando é positivo, quando a gente tá numa energia positiva, a gente emana positividade e a gente recebe positividade. Então, eu sempre tenho essa filosofia de vida pra tudo que eu faço. E no meu trabalho não é diferente. Eu sempre tento transparecer isso pra todo mundo que tá ao meu redor. Porque isso acaba voltando pra você. Isso acaba voltando de alguma forma pra você e pras outras pessoas. Então, é isso, galera. Eu espero que eu tenha agradado a todos vocês aí com um pouco do conhecimento aí que eu passei. Com um pouco que eu tenho. E espero que vocês tenham gostado. Lógico. E é isso. Agradecer aí o convite de todo mundo. Tá? E a gente se vê depois aí. Quem quiser conhecer o SkyBow, o Kawaii Beach Club. Estão convidadíssimos. Estaremos esperando vocês lá com todo prazer e um sorriso no rosto. Tá bom? Que 2022 seja maravilhoso pra gente, pra todos nós, pra todo mundo. Valeu? Um abraço, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.